A escola é aqui do lado, gente de dentro, bem próximo. Eu vi a entrevista da presidente falando que vários sambistas já passaram. Leonardo Bessa, que vai vir aqui na Renascer, começou cantando no Arranco. O próprio Zé Paulo já cantou no Arranco. O Zé Paulo se erra, atual. Aliás, o Zé Paulo, não sei se ele está assistindo ainda, mas ele me mandou um zap aqui, falou que estava assistindo a transmissão. Um abraço para ele, se ele estiver assistindo. Um abraço para você. Ele começou também cantando no Arranco, uma escola, aquilo que a gente pode chamar de escola tradicional, uma escola de 50 anos, realmente. E foi o que o André falou, a escola vem, por enquanto, mais bem vestida do que a raça rubro-negro. Isso com certeza, né? Olha as baianas, está gostando? Muito bonitas, muito bonitas. E é gostoso começar o desfile com a ala de baianas, né? Eu tenho um... A escola já entra com aquele calor da arquibancada, porque essas alas mais tradicionais, como a ala de baianas, a própria velha guarda, eles são sempre muito bem recebidos. Então, é uma tática boa você começar o desfile com a ala de baianas, que você sabe que vai ter uma boa recepção do público. É, como o Guilherme falou, realmente está me incomodando, essa falta de som, né? Eu acho que teve algum problema nas caixas de som aqui da avenida. Com certeza. Você ouve só a bateria que está entrando ainda lá no fundo. Você vê que essas primeiras alas estão mudas, ó. Ninguém canta, ninguém canta. Ó, a informação que a gente tem dos técnicos, e aqui o problema nas caixas da avenida, da Supermira mesmo, porque é muita chuva, talvez tenha que ser comprometido. Eu, quando eu falei, o problema era o som da avenida. Se tem problema na Sapucaí, né, André, boa noite. Poxa, aí como? Não vai ter aqui. Não vai ter aqui. E aí, bota... Esse é o problema, né? Quando o som falha, mais ainda se cobra... Olha o som voltando, olha o som voltando. Mais ainda se cobra o canto da escola. Essa escola tem uma história interessante, e eu conheço bem porque eu sou do engenho de dentro. Eu sou da chave de ouro. Essa escola era um bloco, na rua Adolfo Bergamino, e tinha um concorrente chamado Vai Se Quiser, um bloco vermelho e branco, na praça chamada Praça Pernambuco. Ela rivalizava. As duas viraram a escola de samba. Infelizmente, o Vai Se Quiser, é um bloco vermelho e frequentei vários pagodes, pagode de mesa, que era muito famoso. Mas que infelizmente, não viu como escola de samba, quando tentou voltar a ser igual, e não conseguiu. Com o som sobre o avião, ele ainda consegue resistir como escola de samba. e eu espero que continue conseguindo. No vídeo, vocês estão vendo a bateria da Arranco, o mistério do Pirata José. Bateria tradicional, a bateria do Arranco, bateria que hoje é comandada pelo mestre André, não é o mestre André da Mocidade, mas é o mestre André. E é uma bateria bastante tradicional, eu acho que a gente vai ter um ritmo cadenciado, eles prezam aí a cadência da bateria, e com bastante, eles gostam muito de fazer paradinhas, que eu falo paradinhas cheias, aquelas que não deixam vazio no samba. Vamos ver se eles vão manter a tradição. Ela gosta mesmo, ela gosta. É por aí, não deixando a cadência cair. E o Arranco, André, tem intérprete de Sampo Caí, o Tentém Júnior, que veio na Vigário Geral, na Série Ouro, é uma das grandes revelações do Carnaval, filho do grande Tentém Sampaio, e que também é intérprete da Inocente. É o primeiro intérprete que passa nessa noite, que atualmente já canta na Sampo Caí. Ele cantou aonde na Sampo Caí? Na Série Ouro? Na Série Ouro, Acadêmico de Vigário Geral. Dá para ver na imagem da bateria, apenas um comentário, os plásticos, obrigatório em outros, comprindo de todos. Os surros, principalmente, se você não fosse bem, possivelmente, nenhum surro chegaria para o seu Rio de Janeiro. E o seu Pedro Pé, quando você não era o Rio de Janeiro, quando você não era o Rio de Janeiro, quando você não era o Rio de Janeiro, não era o Rio de Janeiro, quando você não era o Rio de Janeiro. Ou se ela for a vida, mas isso é o Rio de Janeiro. E dessa vez, haja plástico, né? Porque só chove. Eles pegaram muita chuva. Fala, Guilherme. É, e eu já tô vendo mais um grande sambista aqui na ala de Baianas, o querido Jardel Lemos, que é coreógrafo de comissão de frente. Agora me fugiu aqui a escola que ele coreografou na série Ouro. Acho que foi em cima da hora, se eu não estiver muito enganado. O Jardel é aquele de óculos que passa lá na frente? É, de óculos, de óculos. Tá lá todo feliz da vida debaixo de chuva. Barato essas alas de Baianas com homens, sensacionais. Sensacionais. Uma descoberta. Olha, agora vem a alegoria com o movimento, amigo. Tá pensando aqui, pô. É, o boi teve problema, né? É, isso é outra crueldade da chuva, né? Essas esculturas não aguentam. Entendeu? Isso já aconteceu no grupo especial, assim. Debaixo de chuva a escultura cede. É muita água. Uma pena. Realmente tá bem explícito, né? A rachadura na escultura. Eu só tô estranhando, porque a previsão da minha teorologia era de chuvisco, né? Pois é, essa pancada era pra amanhã. É, não era pra chover isso. É, corrigindo a informação que eu dei, pessoal, o Jardel coreografou Acadêmicos do Sossego. Não foi em cima da hora. Ele começou nem em cima da hora. Quem me avisou foi o queridíssimo Wilson Alves, o Ilzinho, que foi campeão do Carnaval pelo Império Serrano, na Série Ouro também. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado. Significa que estão ouvindo e vendo a nossa transmissão, né? Não, você não tenha dúvida que o mundo do Sama inteiro tá ligado. Meu zap aqui não para de vir. Pois é, né, cara? Quando é que se fazia isso? Não se fazia isso. E outra coisa que... Não se transmitia. E uma outra coisa que é importante... A intendente ao vivo. Isso é um momento... Não é só ao vivo. Bem legal de participar. Não é só ao vivo. É o registro, porque isso fica. É um documento histórico. É um documento histórico. É lógico que é um documento histórico. É muito importante. É um documento histórico. É... Como vocês sempre frisam a importância da ligação com a comunidade, o Guilherme falava raça grupo, negra, vem de onde? Qual comunidade? Onde começou? É como se você tivesse o brasão de família numa escola, né? É, isso aí. Grande, pequena. É, e é uma coisa que passa, na verdade, de geração para geração, né? Você vê aqui na própria escola, a mãe que foi presidente, hoje a filha que é presidente. Às vezes isso acontece na bateria. Então essas escolas vão passando, na verdade, entre famílias, gerações que desfilam na... Aquela que foi passista, hoje ela é baiana, não é? E a neta está na aula de passistas. Isso é muito bom. Agora, Wagner, você, com tanta experiência como diretor de carnaval, Como é que faz, escola pequena, escola grande, essa chuva, tudo molhado, como agir na avenida diante disso? Olha, eu entendo que uma situação dessas, você passa na concentração, é pior do que o desfile, como já foi criado, várias vezes. E nesse momento, é fundamental a participação da harmonia. Porque a escola de samba, seja ela de que grupo for, o componente, normalmente, ele presta atenção no diretor de harmonia, principalmente o harmonia de aula, para ver qual é a postura dele, como ele está se conduzindo na avenida. Então, se essa harmonia estiver evoluindo, não estando muito preocupado com a chuva, não estando muito preocupado em consertar uma harmonia, uma alegoria, que não tem conserto, como o Guilherme chamou a atenção, a escola vai reagir favoravelmente, porque, principalmente a escola que não tem muitos ensaios, não tem muita frequência, ela vai e copia, repetindo, o diretor de harmonia, principalmente o diretor de harmonia de aula. Então, é fundamental que, numa concentração, essa escola acabou de tomar uma chuva nessa concentração, que quem está aqui presente, não acredita que ela está passando da maneira como ela está passando. Bem fantasiada, toda com chapéu, apesar lá do nosso touro ter quase que feito uma cesariana, mas está conseguindo desfilar. Então, é importante que a direção da escola, repetindo principalmente a harmonia, não passe isso para o componente. Harmonia canta, é o que a gente está vendo, a harmonia está ali, não está preocupada, se está sujando o sapato branco, se está molhando o tênis branco, se a calça branca está quase preta. É fundamental, repito, neste momento, a atuação de uma harmonia na escola de samba e em qualquer grupo. Agora, já que o enredo fala sobre as músicas, a história de Alceu, ele tem 75 anos de idade. Durante a pandemia, ele ficou praticamente em casa, aqui no Rio de Janeiro. Ele disse que nunca tocou tanto violão na vida. Alceu costuma dizer que o palco é a vitamina que ele precisa. Está aí arranco homenageando Alceu Valença. É, esse é um enredo, né, André, que poderia tranquilamente, fácil, ser apresentado no grupo especial, né? Alceu Valença é um gigante da cultura brasileira. É uma sacada, é uma sacada, Alceu Valença. E o Guilherme tem toda a razão. E eu acho que... Facilmente passaria no Sampo Caí. E a leitura é através das músicas, né? Porque foge aquela coisa do... Ah, nasceu, não sei o que, e bababá, daqui a pouco fez isso. Não. Pegou as músicas e está trabalhando em cima das músicas. Que é o que ele tem de produção, que é o mais popular, né? Então, assim, aí fica fácil a leitura do enredo. É uma ótima sacada, assim. Olha aqui em frente à nossa cabine, uma menina passista, uma musa, talvez, com uma fantasia não tão sofisticada. Mas como raramente eu vi nesse carnaval sambando mais do que 10 segundos. Porque o que se vê na avenida, lá no grande desfile, musas que não conseguem, inclusive até passistas conhecidas no carnaval, que não conseguem sambar 10, 15 segundos. E a menina passou aqui arrebentando. E se arrebentando, que é pior, ou melhor, porque ela não parou de sambar. E logo atrás vem uma mostrando exatamente o que eu falei. A gente viu na imagem agora, né? Uma imagem recuperada. Nossa, como está chovendo. Impressionante. Gente, esse samba enredo, o que vocês acham aí? Esse refrão é demais, né? Aê! Joga lá pra cima, né? Sem dúvida, é um samba bastante popular. É de uma escola que tem um som muito bom. Então eu vejo mais uma escola aí com esses quesitos, que a gente fala quesitos de chão aí, brigando, né? Um samba bom, bateria boa, aí conduz uma boa evolução e, com certeza, aí uma boa harmonia. Lembrando que só sobe uma. Hoje e uma amanhã. Que vão para a Sapucaí, no Carnaval de 2023, desfilando na Série Ouro, antigo grupo de acerto. No Aê, mais uma aula de frevo. E aí, mais uma aula de origem, na Série Ouro, antigo grupo de acerto. Tu Vens Arranco, desfilando na Intendente Magalhães. 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 É, igual a gente falava na... qual foi a escola que falou, a de Pernambuco? Foi... Praça da Bandeira. Isso, praça da Bandeira. As imagens, né? Colorida, né? Enfim, tudo... a leitura, fácil leitura, né? As fantasias, realmente a gente consegue identificar fácil, né? Eu vejo que as escolas... não tem que ser só daqui, não. Inclusive, de especial, as escolas têm que ter esse diálogo. É uma festa popular. Então, o enredo, as fantasias, tem que ser fácil de entendimento. Se isso precisa de manual, de livrinho, pra você entender, pra mim já perdeu o propósito. É claro que quando a gente tem referências, a gente tem um outro olhar. Mas é importante que a pessoa que está na arquibancada, que está na frisa, enfim, ela tem que ter um entendimento daquilo que está passando na avenida sem necessidade de manual. Senão, deixa de ser popular. Deixa de ser arte popular. Estou procurando aqui a dona Diná, ex-presidente. Hoje, ela cuida, sim, de todos os detalhes da percepção dos fantasias. Nada passa sem o olhar da dona Diná. E a filha é a atual presidente, né? Tentando ver aqui, ela falou que ia desfilar de qualquer maneira. Não estava bem de saúde, mas falou, olha, me espere lá que na sexta-feira eu estarei na Intendente Magalhães. Estou tentando ver aqui, se eu encontro a dona Diná. Se a dona Diná não está bem de saúde, eu espero que ela tenha aberto mão desse seu desejo. Porque, coitada, se ela vem para cá pegar esta chuva, olha, eu diria que ela não vai reconhecer, mas ela deve estar arrependida, porque é muito rápido. A dona Diná tem a força do arranco. A gente tem informação que tanto na concentração quanto na dispersão já está bem alagado. Eu imagino. A chuva é forte há pelo menos três horas. Impressionante. Preocupante. Até pela cidade toda. Agora não estou falando nem só do carnaval, não. A gente sabe como é que é o Rio, né? Em 2020, no carnaval, antes da pandemia, o Tiflês Campeões foi assim. Na noite toda. Na noite toda e sem assim. Muita chuva. Sempre com essa intensidade. Muita chuva. Temporal mesmo. É, no último carnaval de 2020, eu lembro que eu estava na avenida e choveu muito. Até atrasou. Atrasou. A primeira escola. Água no joelho. Imagem recuperada da fantasia, a bandeira de Pernambuco. O Arranco, assim como a Renascer, é a única escola dessa noite que já passou pelo grupo especial, né? Ela é a elite do carnaval. Olha, coincidentemente, eu desfilei no Arranco. Quando a única vez que ela esteve no grupo especial e a concentração, curiosamente, foi do Catumbi para a Presidente Bárbara. Choveu muito, 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 eu diria para você que metade das escolas se protegeu em cima dos carros alegóricos, tal altura que a água chegou ali naquela área do Catumbi. E eu desfilei no Arranco, não como morava ali no Cento Bento. E repito muita chuva naquela época, naquele dia. E hoje também venho aqui da Intendente e encontro o Arranco com o choro. E hoje também venho aqui da Intendente e encontro o Arranco com o choro. O Arranco, inegavelmente, passa bem fantasiada, com várias fantasias, com leitura simples, apropriada dentro do enredo. Estou cantando um samba que não é um samba épico como o anterior, mas a escola procurou fazer um trabalho de ensaio decente, organizado. E me parece que o Arranco deve ficar bem colocado, deve disputar uma boa colocação. O Arranco mostra que houve uma preocupação em trabalhar o seu conjunto, trabalhar a sua harmonia, a sua evolução. Repito, um samba que eu pelo menos não ouvi nesse pré-carnaval de três, quatro meses. Não ouvi uma única vez, reconheço. Mas é um samba que foi bem ensaiado pela escola que está cantando. O detalhe que ele passou pelo crivo do próprio Alceu Valença, né? Onde ratificou a letra, enfim. E uma outra coisa que a gente tem que colocar aqui é que depois de Aquarela Brasileira, você entrar na avenida, é difícil levantar. Como, né? Com qualquer samba, não tem... Ficaria com a covardia. Ficaria com a covardia. Ficaria com a covardia. Ficaria com a covardia. E olha a chuva aí de novo, olha, espia. Vem com muita força, infelizmente. Alguém já comentou que a previsão era de chuva esparsa em outro lugar, porque aqui na Intendente é constante e muito forte. Infelizmente, nem o público fanático por esse desfile da Intendente resistiu. A gente já vê, pelo menos na nossa frente, aqui bancada com pouquíssimas pessoas. É uma pena, é uma pena que tenha caído essa chuva, esteja caindo tão forte. É, lá pra frente ainda tem público, mas as pessoas começam a desistir, porque agora, em vez de diminuir, tá aumentando a chuva. É, mas se der uma trégua, com certeza, o pessoal volta, né? Tá todo mundo na Marquise. É, eu tô vendo também, tem muita gente ali na Marquise, né? Agora, uma pena, né? O arranco, o nome surgiu exatamente do bloco, que, segundo eles, arrancava os moradores das casas, né? Pra ir pra rua, enfim. O arranco, infelizmente, não está conseguindo arrancar a plateia aqui, né? Infelizmente, a chuva atrapalhou demais. Mas esse carro tá bonito, não tá, Guilherme? Não tá grandioso, assim? Tá, tá sim. Tá bem iluminado, né? Tá com iluminação, composições, né? Não tá faltando nenhuma composição. Ele fecha o desfile, ele fecha o desfile. É, ele fecha o desfile. Tem o nome da escola ali, ó, arranco. O Guilherme, você não era nascido e, nesse bairro, ali dentro, tem uma rua, o Adolfo Bergamini, na quarta-feira de cinza, saía um bloco, que, naquela época, era completamente proibido. A polícia perseguia, os moradores refugiavam, os componentes refugiavam na casa dos moradores. Lá, eles tomavam café, refrigerante. Os moradores socorriam os componentes do bloco da quarta-feira de cinza. A partir de um determinado ano, o delegado lá do bairro, a delegacia da época, botou um carro de polícia na frente do bloco, pra que o bloco pudesse desfilar. Acabou o bloco de quarta-feira de cinza. Se não tinha aquela correria, aquela baderna, aquela bagunça, o nego não queria mais. Perdeu a graça, né? Chave de ouro? Ficou sem graça. Chave de ouro, chave de ouro. Ficou sem graça. Você sabe que eu já dei muito plantão de carnaval com o chefe de reportagem me mandando fazer matéria da chave de ouro. Tinha que catar o bloco. Catar, não é? Não tem que catar o bloco? Chave de ouro tem que catar ele, né? É, o carnaval de rua era muito forte, né? A cidade mudou, problema de segurança, um trânsito mais pesado, o próprio calor da cidade mudou. Mas o carnaval de rua, à época, era muito, muito, muito concorrido. Havia concurso de coretos, e o coreto não tinha ajuda do órgão público. Naquela época, os coretos, tanto chave de ouro, madureira, cascadura, Quintino, Bangu, Campo Grande, eram feitos pela comunidade, pelos comerciantes, o famoso livro de ouro. O famoso livro de ouro. A partir do momento em que o órgão público começou a ajudar, perdeu o carisma, porque a banda que tocava antes era a banda do bairro, aquela bandinha de carnaval. O cara que construía lá o coreto, o marceneiro, o carpinteiro, era do bairro, com subvenção, o órgão público entrando, aí vinha o empregado de Campo Grande fazer o coreto da chave de ouro. O de Quintino fazer o de Campo Grande. Então, começou a perder um pouco aquela, digamos assim, aquela congregação, aquela união de famílias, de moradores do lugar, do cara que tinha família e que tinha construído aquele coreto, a bandinha que era do lugar ou as bandas do lugar estavam ali tocando. E aí esse público foi fugindo, repetindo, com o crescimento da cidade, trânsito, segurança, temperatura, e aí os carnavais de rua, padalados dessas localidades, foram caindo, diminuindo, perdendo a sua força, a sua essência. Na imagem aí, o último carro. Do arranco do gênio de dentro, fechando praticamente o desfile. A última aula também. Agora, pergunta que não quer calar, meus especialistas. Uma chuva dessa, não para. É possível interromper o desfile durante um tempo, para ver se alivia, porque só está piorando. Olha, possível é, só que o problema é que faltam seis escolas ainda. Enfim, se essa chuva não melhorar, aí vai entrar pela manhã, aí vai chegar meio-dia. E aí, o Wagner estava contando aí histórias de antigamente. Antigamente, eram assim os desfiles, das escolas de cima. Acabava duas à tarde. Eu assisti um desfile da Portela, que há alguns anos atrás até resgataram um vídeo, na Presidente Vargas, que a Portela desfilou com mil componentes, levou duas horas e meia desfilando na Presidente Vargas. Que era aquele andamento, aquela cadência, é uma coisa completamente diferente do que a pergunta agora. O que eu acho é o seguinte, se você parar, está arriscado não ter escola para desfilar. Porque essa chuva vai batendo em você, vai esfriando, teu corpo vai esfriando, as pessoas ficam com medo, problema de saúde, gripe, outras coisas. E água, e água que cresce, a concentração já deve estar com algum acúmulo de água. Então, eu acho assim, se parar, corre o risco de nós não termos mais desfile. Porque se a chuva também não parar, como é que se faz? Já teve enredo aqui, andar com fé e o voo. Então, vamos embora, né? Vamos continuar, bora lá, vamos continuar. Pedi a Nossa Senhora da Penha, que está chegando aí, para abençoar. Daqui a pouco, Independente Jolaria, representando a zona da Leopoldina do Rio de Janeiro. e, ó, te dou, a graça, e a legisla no ano, a inspiração, a boa e via do sertão, e contra a luz, e pra saudar o reino, o tempo e do mar. Arre, arre, é a saudade, é a raça, é a raça, a gente, E o agrede fechou herda, e herda, talento e sentimento, E o agrede fechou herda, e herda, talento e sentimento, E o agrede fechou herda, e herda, talento e sentimento,